Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Então deixa acontecer O que tiver de ser vai ser Então tá tudo bem Então deixa eu te dizer Que eu sou certa pra você O que eu mais quero é que você esteja bem É isso, minha gente. Nós aqui no estúdio do Repórter MT estamos muito bem. Você viu, né, música de primeira qualidade Com essa artista maravilhosa que é a Isa Fê Diz que Isabelle Ferreira, gente, como assim é a nossa Isa Fê tão querida Que visita aqui os estúdios do Repórter MT Pra falar um pouquinho da sua arte Pra falar um pouquinho da sua trajetória Fala um pouquinho pra gente quem que é a Isa Fê De onde que veio esse talento, essa voz maravilhosa? Primeiramente, muito obrigada pelo convite Muito prazer, eu sou a Isa Fê Pra quem não me conhece ainda E eu comecei muito cedo, né Por influência principalmente da minha família Que é uma família muito musical, né Parte dela veio do norte Lá do Pará Então eu tenho muita referência De tecnobrega, de carimbó E aí por parte de pai A gente sempre fez muita roda de violão E minha tia é cantora de samba Então tive muito essa influência também Do samba, de forró, MPB no geral Então eu comecei ali A escola deu muito apoio também, né Então, desde os meus nove anos Eu já tava tocando violão Você é daqui de Cuiabá? Cuiabona? Eu sou Varsa Grandense Eu acho que antes da música Sempre gostei muito dessa coisa De escrever também, né Aos nove anos Ela já tem músicas autorais E ela já vai mostrar pra gente aqui Pra vocês entenderem um pouquinho O que é essa artista Como é que você consegue sobreviver Artisticamente falando Em um universo que valoriza tanto o sertanejo Onde o sertanejo é exaltado O sertanejo é ouvido em todos os lugares Em todas as esquinas E no entanto você vem com a sua arte E arte autoral ainda Eu gosto de pensar Que de tudo isso O sertanejo é só mais uma Das influências que eu tenho Não posso dizer que Que eu não gosto Ou que Que não é como se fosse o meu nicho Ou realmente não é Mas assim Eu não tenho um estilo próprio definido, né Esses dias eu escutei Que o que eu faço é word music Que é a música do mundo E acho interessante pensar assim Porque realmente eu não me vejo Dentro de um nicho específico Mas gosto de pensar Que vários estilos São influências pra mim Eu não posso dizer Que o sertanejo não é uma influência Porque realmente Eu vim daqui Sabe, de Mato Grosso E é muito forte aqui O lambadão O sertanejo E o rasqueado O siriricururu E são influências Muito interessantes Sim, pra gente carregar Mas acho que a arte Ela é uma coisa muito ampla Pra gente simplesmente Se colocar dentro de uma caixinha Por conta do mercado Né Obviamente é mais fácil Se a gente se coloca nisso Mas eu também acho que A gente fica muito Refém De coisas que vão E vêm Muito rápido Com muita facilidade Como um flash Exatamente E assim O meu trabalho Eu sou muito nova Sou uma menina muito nova Mas eu toco Eu canto Eu componho Desde muito cedo Desde os meus 10 anos Eu já tava ali compondo Né Então Eu não Não virei artista hoje Não vou virar artista Se em algum momento É uma música minha Fizer sucesso Eu já era antes Há 10 anos atrás Eu já era artista Há 5 anos atrás Eu já era artista Então Eu acho que É sair um pouco Dessa visão De que as coisas São só o que a gente vê Sabe Ou que se impõe Por exemplo O sertanejo Tá em alta Sempre esteve em alta aqui É o que a gente vê Mas existem Tantas coisas Que a gente não vê Sabe Por trás E as coisas existem Eu existo Não gosto de andar Sanitário Mas eu nunca sei Não me senti em si Conheço pessoas Negadas Que acredito Eu não tenho Mas eu me sou Eu vou conseguir Tentar Essa coisa Pra você E outros artistas Qual que é a maior dificuldade De se manter artista Sendo fiel As próprias características Sendo fiel As próprias emoções E ao próprio estilo Hoje aqui no Estado Você falar isso É interessante Porque Na pandemia Eu fiz 18 anos Então antes da pandemia Eu não sabia Como a música Seria um trabalho Na minha vida Eu só sabia Que eu fazia música E aí Depois da pandemia Voltaram os eventos E eu precisava trabalhar E aí eu falei O que eu faço? Eu sei cantar Eu sei cantar Eu sei tocar Então eu vou usar disso De alguma forma Mas É frustrante Você ser Uma artista Que Que desde cedo Tem uma Uma ideia Do que Que é a sua arte E aí de repente Isso não Não é tão importante Para as pessoas Sabe? Essa parte Mais importante De você Não é interessante Para os outros A princípio O que que as pessoas Vão querer de você É um trabalho De três horas Fazendo cover Sabe? E não é como se fosse A coisa mais Interessante E empolgante Do mundo Você se transformar Num rádio Sabe? Porque é assim Que eu me vejo Muitas vezes Em certos locais Vou te falar Que eu gosto De fazer alguns eventos É Geralmente eventos particulares Que a galera é animada E aí todo mundo Está cantando junto Isso me anima Eu saio animada de lá Eu nem percebo Que passaram-se Sei lá Várias horas E eu estava ali Cantando cover Porque sei lá Aquilo meio que Que empolga a gente Sabe? Mas geralmente A maioria das vezes Esses eventos São coisas muito frias Sabe? Eventos Alguns restaurantes também Alguns bares São coisas mais frias As pessoas Elas não vão te passar Um calor Nada Às vezes não vão Bater uma palma Não vão nem olhar Para você Exatamente E aí Disso surgiu Inclusive uma música Minha também Que eu faço Nos shows Que a música Rádio de Boteco Pois você vai cantar Um pouquinho Para nós Porque falta um pouco Dessa realidade Dos artistas E tudo mais E ela é mais ou menos Assim Sem reais a hora Pra ser rádio de boteco Não foi isso Que eu pedi Pra Deus Mas Eu que reclamo Pra ver Ninguém parou Pra ouvir As minhas autorais Mas dá pra viver Se entorpecer Esquecer Que a vida É injusta demais E o meu pai O meu pai dizia Estude Minha filha Que pra ter um lugar No mundo pobre Tem que ir atrás Mas eu só queria Saber de fazer poesia Ser dessas artistas Internacionais Só que eu já não sou Tal menina E hoje eu vejo Que o preço É alto demais Sensacional Sensacional Desde pequena Eu tinha Essa vontade De montar uma banda De ter uma banda Falava Ai mãe Eu vou fazer uma banda Com as minhas amigas Você sabe que eu também tinha E foi um fiasco Com os primos Mas é É legal isso Esse primeiro contato Que a gente tem Esses sonhos Que a gente tem Quando criança Porque as vezes Eles se transformam Em alguma coisa E então Eu tinha Essa vontade De montar uma banda Ai minha mãe Falou bem assim Tá, mas você precisa De músicas, né Ai a gente ficava lá Fazendo música e tal E ai nisso Foram as primeiras E ai eu lembro também De uma situação É Eu estudava Numa escola particular E eu vim De uma família Humilde Então Já tinha Esse choque De realidades Assim, sabe De eu não me sentir Bem aceita Em alguns grupos E ai Eu lembro que Muitas Minhas primeiras composições Foram um pouco Sobre isso, sabe Pra meio que devolver Esse bullying Que muitas vezes Eu sofri Sabe E ai Uma ou duas músicas Eu fiz E ai eu mostrava Pros meus amigos Da escola E ai virava Virava aquela coisa Sabe Meus amigos Aprendiam a cantar E ai as pessoas E ai as pessoas Gostavam daquilo Sabe Daquele barulho Que eu fazia E ai E o bullying Ia ficando de lado Porque dai Eles iam conhecendo A menina incrível Na verdade Eu acho que isso Me dava uma autoestima Sabe Eu encontrei a minha Autoestima ali Ali dentro Uma forma de me expressar Que era Fazendo música E ai Teve um Um desses episódios Que várias meninas Era um grupo De patricinhas Elas faziam bullying Comigo E com outras garotas Também E ai eu fui Fiz uma música Pra elas Fiz a escola inteira Aprende a cantar E ai Quando elas chegavam Na sala de aula A gente começava A cantar lá E Assim Você lembra Dessa música? Não eu lembro Mas não é O tipo de música Acho que Que tão adequada Assim pra se cantar Hoje em dia Porque meio que Lá naquela época O bullying Era mais normalizado E ai eu Falei Ai quer saber Eu vou devolver Com bullying também Ah Tá falando mal De mim Vou devolver Com bullying também E não era Hoje em dia Pensando não era A melhor coisa A se fazer Mas foi uma forma De eu sobreviver A Aquela realidade As situações Exatamente Em algum momento A gente fala um pouquinho Aqui das dificuldades E tudo mais Mas em algum momento Você já pensou Em desistir da música? Várias vezes A gente pensa Mas não é como Se fosse uma coisa Simples Sabe? Não é tipo Ah não gosto mais Do meu emprego E vou procurar outro É que É muito além De trabalho Sinceramente É Eu sempre vivi isso Eu vivi arte A minha vida inteira E transformar A minha música Num trabalho Foi uma forma De eu Sobreviver mesmo Sabe? É uma forma De sobrevivência Então a música Ela não é Bem um trabalho Mas ela também É o meu trabalho E aí Meio que não tem Essa alternativa Na minha cabeça De desistir Eu poderia Procurar um trabalho Assim Um trabalho mais formal Que me desse Um pouco mais De De como é que fala Estabilidade mesmo Sabe? Que me desse uma certeza Das coisas Mas eu tenho certeza Que eu não seria feliz Não seria uma coisa Que eu faria bem Sabe? Que as pessoas Iam olhar pra mim Iam ver algum tipo De valor naquilo Porque Eu não veria valor naquilo Eu vejo valor No que eu faço No meu trabalho E é isso Eu quero ser reconhecida Por isso Pelo meu trabalho Toca um pouquinho Pra gente de engano também Tô explorando gente Tô mesmo Tô explorando É isso Eu queria pensar Que era tudo sinais Sua mão Seu olhar Se eu fico um pouco mais Mas engano Você me engana também E eu queria Que fosse real E você Precisava de alguém Cabe a mim aceitar Que foi tudo um engano Ah, você me engana também Diz que eu senti só E tudo que aconteceu Foi só dentro de mim Ah, mas que engano Que eu não me esqueço Como eu vim para aqui Ô Isa Você fez o primeiro show Autoral Que a gente falou Foi em setembro agora E existe uma nova Uma próxima edição Aí já em vista Já está Tem algum trabalho Voltado nesse sentido? Claro A gente está pensando Em fazer essa segunda edição Para o final de novembro A comecinho de dezembro A gente está estudando A melhor data possível Para fazer isso E aí A gente fez esse primeiro Aprendemos muitas coisas E a ideia é que a gente Vá aumentando Essa ideia do show autoral Trazendo mais pessoas Para que a gente consiga Furar essa bolha Do que é a cena autoral Daqui de Cuiabá E isso realmente Comece a chegar Nas pessoas Que alguém que está Assistindo uma televisão Em casa Que está rolando Feed das redes sociais Que não faz parte Sabe? Desse ambiente Eu espero Que em algum momento A gente consiga chegar Nessas pessoas E a ideia é que Cada vez mais A gente consiga Se estender Propagar Mesmo Essa cena autoral De Cuiabá E fazer parte disso E como que é o teu show autoral? Você tem banda? É voz e violão? Como que está Essa estrutura? Então Quando eu entrei No projeto da Sumac No passado A gente começou A fazer banda Eu nunca tinha tido Uma banda na minha vida Então Foi um dos meus Maiores desafios mesmo Tipo Liderar Uma banda Eu não fazia ideia De como fazer isso E aí Eu fui trocando De integrantes Várias vezes Porque acho que Os meninos também Não tinham muita paciência Comigo Sabe? Porque eu estava ali Começando Até que Agora eu encontrei Pessoas que Que tiveram mais paciência Mesmo Sabe? Que estão aprendendo A lidar comigo E aí Que sintonizaram Com o meu trabalho Então Os meninos Eles Além de serem meus músicos Eles são muito parceiros Muito É muito mais Do que uma banda De apoio da Isafe Eles me ajudam A montar os arranjos Das músicas Quando a gente tem evento Eles ajudam A pensar Tudo no evento Sabe? Toda a parte técnica Então eles são real Parceiros assim Dentro do meu projeto As suas redes sociais Já estão aqui disponíveis Também para as pessoas Mas eu quero que você fale Dos contatos para show E nós vamos finalizar Com uma música Que eu acho ela Maravilhosa Que é Dia de Forró Que também é autoral E eu gosto demais E eu quero que você deixe Então aqui Tuas considerações Tuas falinhas finais Para as pessoas Que estão nos acompanhando Queria agradecer Primeiramente Pela oportunidade De estar aqui Mais uma vez Com você A gente teve a oportunidade De se conhecer Ano passado E muito legal Estar aqui de novo E acompanho o meu trabalho Nas redes sociais Eu uso bastante O Instagram Em especial É Izafe Izafeh Underline E aí Eu tenho músicas Em todas as plataformas Digitais também Vocês podem me encontrar lá Ver essas músicas Que eu toquei aqui Outras são inéditas também Ainda estão por vir E é isso gente Muito obrigada É isso E agora Eu vou me despedir de vocês Agradecendo sempre A sua companhia É sempre uma alegria Ter você aqui Dá uma passeada No nosso site Se inscreve no nosso canal Aciona o nosso sininho Você viu né Tem assunto interessante Entrevista bacana Informação de qualidade E ainda música Música de gente nossa Talentosa Como essa que a gente vai ouvir agora Que chama Dia de Forró Também aí de autoria Da Isa Fê Escuta um pouquinho Escuta Você quer ver? Escuta Ela enfeitava o cabelo Ia pro forró Na espreitade Que surgisse Dito cujo amor Mas todo cabra Que vinha ali Trazendo uma flor Ela não sabia aceitar Então dançava só E costurava a mão Seu vestido de cetim Para casar com aquele Prometido por Deus Mas o santo amor Não via entregar Nem pedir E como ela Tinaria Quem era o Romeu Ela sabia Como era Se apaixonar Admirava A cantoria Da banda do bar Tinha uma prosa Envolvente Seduzia Com um olhar Mas do amor Se escondia E queria encontrar Não entendia Seus sinais Nem o céu Língua já Na fuleira Já era fluente Mas ela queria amar E num dia Qualquer de forró Sem pedir pra entrar Mas sem bater Sem destruir Sem precisar gritar Viu uma hippie Sorridente E foi Chamá-la Pra dançar